Fala galera, tudo bem? Galera, eu comprei o Engenho e a gente vai fazer a instalação hoje do Engenho. Vou estar mostrando para vocês. Primeiro, como eu estou muito ansioso por o Engenho, a Andressa também, minha filha. Nerso! Nerso! Ela é paulistinha, mas gosta de estar brincando. Vai fazer o que, Andressa? Nós vamos fazer cardicana. Como é que fala caldo de cana em São Paulo, Andressa? Cardicana. Caldo de cana. Então galera, a gente vai estar aqui já cortando as canas. Pedi para vocês acompanharem o vídeo comigo. Vai ser bem interessante. Nós iremos cortar as canas. E a gente vai fazer a estrutura para o Engenho bem facinho. Vai fazer de madeira mesmo. Como a gente está bastante curioso, a gente fazia tempo que queria estar comprando esse Engenho. Aí a gente vai fazer essa estrutura. Depois a gente vai fazer de concreto, tudo certinho. Mas hoje é só para fazer o teste. E olha como tem bastante cana. A gente tem cana desse lado. Tem cana caiana daquele outro lado. Né, Andressa? Né, senhor? Então galera, o recado agora é com a Andressa. Fala aí com a galera. Se inscreve no canal aí. Clica no sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, né, senhor? E vamos lá cortar as canas, galera. Bom, galerinha, a gente vai... A Andressa vai gravar aí para mim. E a gente vai estar cortando essas canas aqui, ó. Ó, já tem cana aqui bem grande. A gente vai cortar aqui umas 10 canas dessas. Para ver se dá bastante calda aí de cana. A gente vai gravar aí de cana. E aqui, pessoal, a gente vai cortar mais essas daqui, ó. Cortar mais daqui daqui, ó. E aqui vai escorrendo uma daí para passar. Agora precisamos fazer a limpeza dela certinho. A gente vai fazer a limpeza dela. bom galera a gente cortou aí essa quantidade só de prana aqui e agora a gente vai cortar nesse tamanho aqui para ficar melhor de passar lá no higiene aí depois a gente vai estar vai engenizar primeiro essas canas para poder estar moendo e essa quantidade aqui que a gente cortou deu esse balde aqui cheinho olha o tanto agora vamos ver lá onde eu vou fazer a estrutura para o higiene eu vou fazer a estrutura toda de madeira e agora a gente vai ver como que faz lá a estrutura de madeira aí depois a gente vai fazer de concreto bem direitinho mas a ansiedade está grande e a gente quer logo fazer de madeira bom galera nós já acabamos aqui os buracos cada buraco aqui está dando na faixa de 50 centímetros e aqui a gente vai pôr esses pau aqui aí a gente vai fazer aqui a higienhoca aqui para que alcance essa altura aqui que aqui é um o andanho que a gente tinha feito e aí a gente vai estar só emendando aqui nele por enquanto só para a gente testar aí o higiene ver se funciona mesmo legal aí nós vamos utilizar cadê a madeira eu coloquei a madeira aqui aqui a madeira já está aqui vamos parafusar a madeira nessa outra aqui do higiene aqui aqui ó nessa daqui para fazer o teste vamos parafusar a outra aqui e agora a gente parafusar já ela diretamente aqui ó nesse caído aqui precisa tirar mais um pouco da terra para poder dar certo a altura certinho aí ó a altura bateu certinho agora tá aparentemente bem seguro mas vou colocar mais dois parafusos desse lado aqui para sustentar mais agora já vou aterrar aqui essa bancadinha aqui é uma bancada improvisada a gente vai fazer depois a bancada certinho só uma bancadinha para ver se se o higiene é bom mesmo aí a gente está bastante curioso aí para testar esse higiene aí pronto a bancadinha aqui está no ponto agora vamos colocar o higiene aqui aqui ó o famoso higiene o higiene aqui o higiene aqui vai passar por vai passar por uma distância mínima mas como é só o teste nós coloca aqui ó até ele apertar conforme vai girando ele vai apertando olha só agora iremos parafusar já aqui nós vamos pôr umas velinhas nesses parafusos não é aconselhável esses parafusos mas é só para fazer um teste então a gente vai com eles mesmo aí vem um parafuso aqui ó e vem outro do outro lado do mesmo jeito já ficou aqui no ponto olha só já dá de mulher o bancando aí vou parafusar mais um aqui ó pegando da madeira lá na outra e aí aqui ó o higiene está instalado já vamos testar ele ver se dá para realmente moer alguma cana aí vou pôr um apoio aqui para colocar a vazia de cima a gente vai usar essas cantoneirinhas aqui para que venha colocar uma madeira para estar segurando a vasilha a gente vai colocar essa madeirinha aqui ó só de apoio para a vasilha mesmo olha só pessoal colocou a vasilha aí agora e agora está no ponto para a gente fazer o teste aí a moeção aí da cama e aí e aí O comprador do Higênio ele que vai tomar o primeiro caldo de cana aqui do nosso Higênio não ficou muito bom não? E aí, Caté? Bom demais! A gente vai fazer outra estrutura para ele, que essa não deu muito certo não. Ficou bom, galera tomar o caldinho aqui agora bom demais! Ficou bom mesmo? Show de bola! Aí, galera, depois a gente vai fazer a estrutura certinha para o nosso Higênio a gente tinha bastante cana aqui para para estar fazendo caldo de cana, mas não deu certo não vamos para outra tentativa aí para o nosso Higênio para o nosso Higênio